Perdi o meu menino. Perdi, Joana. Agora ele tá aí. Sozinho nesse mundo, meu filho. Não fala assim, não fala assim, tia. Ele não ficou hoje na notícia, não ficou? Mas e se não der? E se não der, Joana? Você sabe que ele tem aquele bolo de garganta? Quem é que vai dar remédio pra ele na hora certa? Fala. Quem é que vai costurar as meias dele? Quem é que vai lavar? Quem é que vai passar? Quem é que vai cozinhar? Esse menino não pode ficar largado no mundo, filho. Tia, tia, não vai acontecer nada de ruim. E por que não pode acontecer uma coisa boa, hein? Será que o destino dele não tá mesmo no sul? Como é que a gente pode saber? Ele sempre foi um bom menino, não é? Claro, claro. Você e o Tio Rubens criaram ele muito bem. Ele vai saber fazer o que é certo. Só temos que rezar pra ele não se desviar e torcer pra que as coisas aconteçam no futebol. Não é impossível, é? Tanto garoto pobre que chegou lá. Mas não é fácil como você tá pensando, não é? Muitos se perderam no caminho, Joana. É. Sabe por quê? É muita esperança pra pouca vaga, Joana. Mas não tinha como impedir dele tentar. Ele nunca ia ser feliz se pelo menos não tentasse, Tia. Só peço a Deus, minha filha, que ele seja feliz. E o Deus do céu fazer com que ele seja feliz. Não é possível, né? Que de tanta coisa ruim, meu Deus. Não posso sair alguma coisa boa. Não é? Entra. Oi, Roberto. Oi, tudo bem, Joana? Oi, Carmen. Vim te buscar batente lá na casa comunitária. Se você não tá lá, já viu, né? As máquinas começam a tudo funcionar em câmera lenta. O que foi? O Carlinhos. Ele foi embora pro sul. Ligou lá da rodoviária. Fica assim não, Carmen. O Carlinhos sabe se virar. Aliás, o Carlos já tá em idade de seguir seu próprio caminho. Vai dar tudo certo, tá? É? E se não der, Roberto? E se não der? Como é que eu vou ficar sem o meu menino? A vida já não me deu nenhum filho de sangue. Só me deu um filho pra criar. Um filho do homem que eu mais amei nessa vida. Agora me diz. Como é que fica? Uma mulher sozinha. Na minha idade. Sem filho. Sem nenhum homem. A gente quebra, Roberto. Quebra. A gente fica frágil. Que frágil, mulher. Me engana que eu gosto. A gente bota a banca, mas são vocês que seguram a onda. Vou te dizer uma coisa, Carmen. Homem sem mulher é que fica sem rumo. Ah, Carmen, você tem que ter que retomar a tua vida. O Carlinhos é quase um homem feito. Eu já tava na idade dele voar mesmo. Olha, em vez de ficar se lamentando, você devia dar uma olhada pros lados. Eu tô sabendo que você tem um monte de admiradores aqui no pedaço. Não é ruim, hein? Agora eu te falo besteira, Roberto. Tô falando sério. O italiano não falou que você parece com aquela atriz italiana, tal, que é de cinema, que é o nome dela? Ana Manhã. Um treco desse aí qualquer. Então, até o gringo tá anotando. Tá vendo, tia? Você tá com tudo, não tá prosa. Tá. Tá bom, tá bom. Então, cadê? Fala pra mim. Onde é que estão esses admiradores todos? Ah, você tá brincando, Roberto? Olha que eu vou apresentar, hein? Tô dizendo, vou apresentar. Você vai ver. Tô dizendo, tia, tia, tia. Bom, eu tô de saída. Infelizmente, eu não vou poder ficar, mas a doutora Maria do Carmo, nossa delegada junta, vai poder receber vocês. Doutor Nogueira, eu fiquei muito chocada com a agressão sofrida por meu filho aqui dentro. Claro. Ele quase foi morto por um marginal. Ao que me consta, a responsabilidade sobre a segurança dos presos é sua ou eu estou enganada? Não, claro. Já conversei sobre esse assunto com o doutor Abreu, não é, Abreu? Estamos investigando pra que isso não aconteça, pra saber o que aconteceu, na verdade, apesar do carcereiro negar a veracidade do incidente. Então... Seria de se estranhar se ele admitisse a culpa, não é verdade? E o senhor ficou de tomar providências concretas pra resguardar a segurança do meu cliente? Não, claro, mamãe. Já foram tomadas e posso garantir que fatos como esse jamais se repetirão aqui dentro. E de agora em diante, eu também vou cuidar pessoalmente da segurança do seu filho. É, pra vocês verem. Um bando de gente aqui cuidando de vocês, né? Muita gente, eu... Vou deixar a delegada. Por favor, delegada, acompanhe aqui as visitas. Eu tenho que sair, eu tô atrasado, tenho compromisso. Vamos desculpar. Estão em boas mãos. Por licença. Me acompanhe, por favor. Oh, meu filho. Oh, meu filho. Ai, graças a Deus. Graças a Deus. Você está bem, filho? Estou. De verdade. Estou bem, estou bem. Obrigada. Oh, Joana, desculpe. Desculpe, eu por um momento esqueci que você estava aqui. Coisa de mãe. Muito obrigada, inspetor. Muito obrigada. Está bem? Vocês sabem o que eu descobri? Eu descobri que esse negócio de dizer que saudade mata é... É tudo uma grande mentira, sabe? Porque se fosse verdade, eu já ia estar morto há muito tempo. Não use essas palavras, meu filho. Depois do que aconteceu, é de péssimo gosto. Por favor. É, você tem razão. Desculpa, viu, mãezinha? Eu estou sempre dando bola fora, né? Ninguém mais te incomodou para usar um verbo suave, né? Não. Não, eu acho que dessa vez eles não vão mais repetir essa gracinha, né? Mas eu acho que a gente devia contar isso tudo para a imprensa. A imprensa, é claro, eu posso dar um jeito nisso. Filho, doutor Abreu disse que... Poucos dias, poucos dias e sai esse bendito habeas corpus. Olha, mãe, eu não sei... Eu não sei o que me irrita mais, sabia? Se eu estou preso nessa carceragem, você tem que aguentar essas besteiras desse ilustre doutor Abreu. Ele é um incompetente, sabia, mãe? Olha, para mim... Para mim, esse medalhão, ele não passa de uma lata velha e bem vagabunda. Essa pessoa tem o dom de me irritar, meu filho. Nós somos três, então. Mas eu já estou dando um jeito nisso, está bem? Tá. Agora vamos parar de falar nele um pouco, né? Por favor. Será que eu posso abraçar meu filho só mais um pouquinho? Depois eu prometo, eu saio e eu deixo vocês dois em paz? Claro, calma. Pô, meu bem. Pô, mãezinha. Saudade de você. Tudo bem. Saudade de você.